Os franceses votam este domingo na primeira volta das eleições regionais, vistas como o prelúdio das presidenciais do próximo ano e como um termómetro da ascensão da extrema-direita. Segundo as sondagens, o reagrupamento nacional de Marine Le Pen pode ser a formação mais votada em seis regiões nesta primeira volta. O partido da extrema-direita pode ainda conquistar, na segunda volta do próximo domingo, dia 27, o seu primeiro governo regional na Provença, Alpes, Côte d'Azur, onde ficam cidades como Marseille, Saint-Tropez ou Cannes. As sondagens sugerem também um recorde de abstenção, já que parte da população está cansada da política. O mau tempo previsto para grande parte da França este domingo também não vai animar as pessoas a votarem. Ao meio-dia, a participação era de 12,22%, menos quatro pontos do que nas regionais de 2015. A votação decorre sob estritas medidas sanitárias por causa da pandemia que já atrasou vários meses estas eleições.